A Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai convocar representantes da Plataforma X para explicar quais serão os impactos da mudança de uso de dados com inteligência artificial. A Soraya Lawante tem todas as informações para a gente. Bom dia, Soraya. Oi, Colombo. Bom dia para você. Bom dia a todos. É isso mesmo. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai pedir esclarecimentos para a rede social para entender os impactos dessa utilização dos dados dos usuários na plataforma até porque houve uma mudança no serviço de privacidade. A gente até trouxe essa notícia aqui no comecinho da semana falando que essa mudança então nos termos de uso e de privacidade dos usuários, usuários que utilizam a Plataforma X já passa a valer no próximo dia 15 de novembro. E aí traz à tona uma série de preocupações sobre esse uso compulsório de dados dos usuários para alimentar sistemas e treinar sistemas de inteligência artificial. Na ocasião a gente até falou, se os usuários acabam utilizando a plataforma e de alguma forma não concordam com essa mudança no serviço de termos não tem o que fazer. Então se ele não concorda haverá necessidade até dele deixar de usar a plataforma. Bom, essa ação como eu disse consta em uma atualização da política de privacidade na plataforma a partir então do dia 15 de novembro, publicações de usuários, seja texto, vídeo, imagem poderão ser utilizadas pela empresa para testar ferramentas de inteligência artificial então prevê ceder dados e publicações para treinar inteligência artificial. A NPD iniciou em julho deste ano uma investigação para avaliar o uso de dados pessoais pela X-Corp, que é o antigo Twitter, no treinamento de seus modelos de inteligência artificial. O foco dessa fiscalização é garantir a conformidade com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados que regula o tratamento de dados pessoais aqui no Brasil. Em relação ao X, eles dizem que depois de pedido esses esclarecimentos e que os representantes então expliquem de que forma essa utilização pode impactar a população e caso seja percebido risco de grave dano à proteção de dados ou à privacidade dos titulares a NPD diz que outras medidas poderão ser tomadas. Valeu, Soraya. Sorayla Wand, ao vivo, direto de São Paulo. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo, que se junta aqui ao time do Jornal da Manhã vai nos acompanhar até às 10 horas. Beraldo, bom dia, bem-vindo mais uma vez. Para o X é assim, tudo ou nada, ou está em 100% na rede social ou não está na rede social. Quem não quiser partilhar os seus dados para esse uso por meio da inteligência artificial não deve estar na rede. Há uma preocupação aqui no Brasil sobre como, quando, por que vão ser usados esses dados. É possível compatibilizar na sua avaliação, Beraldo, de alguma maneira, a utilização da rede social, a utilização dos dados dos usuários, que é feita por todas as redes sociais, pela Meta, por outras, enfim, com a manutenção mínima da privacidade de cada um de nós? Pois é, bom dia, Colombo, bom dia, Lívia, Paula, bom dia, nossa audiência, que nos prestigia diariamente aqui no Jornal da Manhã. Colombo, tudo hoje que se refere à plataforma X ganha no Brasil uma repercussão bastante mais ampla do que qualquer outra, por causa dos eventos em que o X foi envolvido nos últimos tempos, sobretudo com o judiciário brasileiro. Agora, essas regras, elas são estabelecidas por todas as plataformas, até porque as outras empresas também têm suas ferramentas de inteligência artificial e os nossos dados de navegação, as nossas preferências enquanto navegamos, elas já são utilizadas para indicar conteúdo, publicidade e tantas outras coisas. Não é à toa que houve uma migração muito grande do dinheiro gasto pelas empresas com publicidade das mídias tradicionais para a mídia online, porque ela consegue entregar uma qualidade de visualização melhor do que as mídias de circulação de massa. Então, com a inteligência artificial, essas plataformas naturalmente vão usar essas informações para alimentarem a inteligência dessas suas novas ferramentas. Então, eu não vejo como a gente escapar. Estão colocando lupa, acho importante que fique claro para o usuário, mas eu não acredito que haverá um ambiente de maior independência para o usuário em relação às suas informações pessoais em outras plataformas. Elas vão acabar adotando regras semelhantes, porque essas regras precisam se adequar não ao que está estabelecido no Brasil, mas, sobretudo, ao que está estabelecido nos Estados Unidos, na Europa e em outros países que são bastante relevantes para a geração de receita dessas companhias.